próximo capítulo, próximo episódio, porque em se tratando de família Camargo e Graciele Lacerda, olha, todos os dias, é que nem o programa da tarde, se você perder um dia ali dos stories de alguém dos integrantes da família, você já não entende mais nada, e dessa vez ganha um novo desdobramento, né Su, conta pra gente. Ganha sim, Val, ganha um novo desdobramento, esse brolio aí envolvendo a família Camargo com a Graciele Lacerda, não parou como a gente tava imaginando, né, o fato é que recentemente o caso ganhou um novo capítulo, e aí a noiva do Zezé de Camargo, né, teve mais uma vitória na briga contra Amabelle e o Igor, que é filho do Zezé de Camargo, o que aconteceu foi que agora, além da Nora no cantor sertanejo, seu filho mais novo, novo, né, que inclusive cuidava aí da carreira, da parte administrativa da carreira do pai, também ele agora está proibido de falar da educadora física e do pai nas redes sociais, porque pra quem não lembra, ela já tinha sido barrada, né, a Graciele já tinha ganho a primeira etapa na justiça, onde ela não poderia mais citar o nome da Graciele e teve que apagar, inclusive, algumas postagens feitas citando o nome da Graciele, que hoje em dia é a noiva, né, a mulher que acompanha o Zezé de Camargo em casa, nos shows, seja pra onde ele for, então a Amabelle já tinha ganho essa vitória na justiça, mas a justiça vem entendendo esse caso de uma outra forma, do lado da Graciele e do Zezé de Camargo, e agora, além dos dois não poderem citar o nome da educadora física, da Graciele no caso, né, também estão proibidos de citar o nome do pai, né, do Igor, do Zezé de Camargo, mais uma vitória aí pra Graciele, toda envolvendo toda aquela confusão do fake, e a gente começou a ver no finalzinho do ano passado, onde a Amabelle teria dito que tentou resolver essa situação internamente, entre família, mas acabou não tendo sucesso, e por isso, ela partiu, né, pras redes sociais, partiu pra justiça e tudo, que foi o fato de um fake criado pela Graciele Barbosa até então, né, foi inclusive provado que realmente esse fake era do celular da Graciele Barbosa, Graciele Barbosa, por sua vez, se defende, falando que, ok, realmente foi criado o fake, mas que as mensagens que esse fake fazia, né, comentando fotos de membros da família Camargo, detonando imagem da Vanessa, por exemplo, ela afirma que não foi ela, e sim alguém da equipe dela, e que juntamente com a Vanessa, estaria na justiça pra processar e procurar a pessoa responsável por essas mensagens. Pois bem, a Amabelle botou a boca no trombone, contou pra todo mundo, né, foi pra internet, a Amabelle falou tudo isso, a Graciele, por sua vez, entrou na justiça contra a Nora do Zezé e contra o filho e ganhou esse capítulo aí da história. Primeiro, ela não pode falar da educadora e agora também não pode falar nem do pai, nem do Zezé, né, a justiça também determinou que o Ico Camargo, porque eu lembro bem que na primeira vitória da Graciele, onde foi determinado pela justiça que a Amabelle não poderia falar o nome da educadora física, o Igor, filho mais novo do Zezé de Camargo, teria colocado a cara na internet pra defender a Amada, o que eu achei maravilhoso, porque ele foi homem pra ir lá defender a mulher que tá com ele e tudo, ela não podia, mas ele virou como porta-voz dela, foi lá e disse que não ia ficar bem assim, tá, que tudo que a Amabelle tinha falado era verdade sim, e que ia tentar provar isso na justiça. Pois bem, até o Igor Camargo também vai ter que apagar, todos os vídeos e comentários no quais atacavam o casal, ou seja, tudo isso tem que ser removido da internet segundo a decisão judicial. Um trecho, inclusive, né, da decisão da justiça obtido aí com exclusividade pela jornalista Fábio Oliveira, diz o seguinte, vou ler pra vocês, assim, a fim de evitar a continuidade da discussão sobre os fatos em investigação das redes sociais, estendo a decisão, né, para o marido da investigada, senhor Igor Godoy Camargo, com a ressalva apenas de que o não cumprimento da medida imposta poderá implicar a responsabilização por crime de desobediência. E em nota enviada a colunista Fábio Oliveira, né, a equipe jurídica de Zezé de Camargo e Graciela Lacerda, afirmou que a decisão trata-se de um procedimento criminal que apura possíveis condutas ilícitas de Amable e de Igor Godoy e Jonatas Lucena Pereira, cuja tramitação está acoberta pelo segredo de justiça, tá, razão pela qual seu conteúdo não poderá ser revelado. E de acordo com os advogados, a justiça tem entendido, inclusive, que Zezé e sua noiva estão sendo vítimas de uma ilícita campanha difamatória promovida nas redes sociais. E para surpresa de muitos, a equipe jurídica ainda fez uma afirmação inesperada a respeito no embrólio envolvendo a família Camargo e a Graciela. Disse o seguinte, por fim, ao contrário do que a grande mídia tem divulgado, não existe nenhuma ação judicial promovida por Amable e Igor e ou Vanessa, né, Camargo, contra a Graciela e Lacerda, é o que revelam os advogados do casal. Isso é, é, foi algo que também pegou muita gente de surpresa, né, essa informação de que não existe nada contra eles, porque foi dito durante algum tempo de que a Vanessa também estaria junto com a Amable para descobrir sobre os comentários maldosos relacionados à sua pessoa. Antes da Vanessa entrar para o Big Brother Brasil, muito foi dito, né, nas suas páginas aí de internet pelo fake, que era do celular da Graciela Lacerda, de que a Vanessa teria traído o esposo, né, o Marcos Buais, com o dado. Que ela teria viajado, deixado tudo, a família toda e teria viajado para encontrar o dado. Esse foi um dos comentários que mais repercutiram na internet diante desse fake, né, desse perfil falso do Instagram. Por sua vez, depois dessa decisão judicial, o Igor, o filho do Zezé de Camargo, disse que essa decisão, que a mídia toda já está sabendo, mas que ainda não chegou nenhuma notificação para eles e que até lá ele vai falar sim, ele disse que vai hablar sim, vai defender sua esposa e disse que eles precisam, que essa história toda tenha um desfecho feliz. Ele não concorda com a decisão da justiça, disse que não entende tal decisão, já que se isso realmente confere, né, se isso realmente for verdade. E mesmo sendo verdade, mesmo ele não podendo citar o nome do pai, nem da Graciela Lacerda, Val, olha só que coisa. Ele disse que pode ser preso, porque na nota a gente vê, né, na decisão judicial, de que se ele não obedecer, não apagar e tudo, e não obedecer juridicamente, né, não deixar de falar o nome do pai, nem da Graciela, ele pode acabar pagando, né, como crime. Ele disse que pode até ser preso, pode até pagar por isso, mas não vai se calar diante dessa situação. Inclusive, Su, a gente tem um print, né, do momento em que ele faz um pouco desse desabafo, né, ele diz aí justamente, né, que você falou agora há pouco, você pode ler pra gente? Olha aí, a mídia já está sabendo bem mais, né, já está sabendo aí de um processo que eu nem fui como notificado ainda e digo mais uma coisa, eu não vou aceitar a censura jamais, posso ir até preso se precisar, mas não vou ser censurado. Sempre que eu precisar me defender com a verdade em caixa alta, tá, como eu sempre fiz, vou exercer o meu direito. Esse foi o depoimento aí do Igor, depois que começou a sair na mídia, né, a jornalista Fábio Oliveira, todo o crédito pra ela teve acesso a esses laudos, onde tem essa notificação, onde tem essa decisão judicial, que parece que até agora, então no momento, o Igor e a Mabri não foram notificados, mas se forem notificados, ele já disse que vai ablar, que não vai aceitar de forma alguma. E aí tem essa situação, né, que envolve essa questão familiar, no entanto, eu acho que o Igor faz mais do que certo é de ficar ao lado da sua esposa, né, com certeza, a mulher que está ali ao seu lado, ele não vai ficar do lado da madrasta, além de alguém que está no lugar da mãe, né, ao lado do pai, por mais que seja companheira do próprio pai, eu acho que nesse caso vale, inclusive, né, Marisa, a questão de você estar do lado do seu amado, de quem você escolheu pra viver como se fosse um só, né, como se diz até mesmo no momento em que vai se casar, que é uma das promessas que você faz ali, né. É, o Igor arrasou, perfeito, excelente posicionamento, só que o que eu presto atenção nessa história toda é o fato do pai, possivelmente, permitir que a sua atual mulher entre um processo contra o filho para que o filho não cite nem o nome do pai e nem o nome da atual mulher. Vale lembrar, tá, aqui eu não estou julgando os erros de ninguém, não, estou só dizendo que vale lembrar que a Graciele, quando conheceu o Zezé de Camargo, ele estava casado com a Azilu. Então, assim, gente, já ficou uma dica pra você, você quer se relacionar com um homem que ele não seja casado. Segundo, depois que você entrar na família, você vai fazer fake pra ir atrás da família, pra denegrir a imagem da filha do cara que você quer se relacionar. Entra com o processo contra os filhos do cara, contra a ex do cara, faz com que esse filho nem sequer cite o nome do próprio pai. Às vezes eu acho que tem alguns relacionamentos que não vêm pra somar, gente, e não é o que me parece que esse relacionamento faz. Por quê? Quando você casa, e há uma coisa até interessante, quando a gente casa, a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família da pessoa também. Se você não está em paz com a família da pessoa que você escolheu pra casar, sua vida tá complicada, né, gente? E a Graciele parece que continua entrando nessa novela, um episódio atrás do outro, e vai ter muito mais episódios pelo que a gente pode ver. É isso mesmo. Vamos acompanhar, e como a gente disse aqui, né, todos os dias surge aí um desdobramento novo, surge uma nova história. Agora, acho que a expectativa fica realmente pra se essa notificação judicial vai chegar aí nas mãos do Igor, pra que ele possa, então, aí recorrer. E eu acho que isso é mais um direito de poder falar sim, eu acho que tem que falar mesmo, e a gente adora quando ele abre, porque a gente comenta aqui no programa da tarde. A gente tem pauta aqui pra comentar, tá bom? E olha, agora a gente segue aqui com o programa da tarde, vamos falar.